O Esforço Com os olhos postos no futuro E a grandeza que o sonho nos traz Mostraremos ao muro as façanhas De que a gente de faro é capaz Cantaremos com dor, com a voz A vitória, a força e a vitória E seremos a dor, a batalha Cantaremos com dor, com a voz A vitória, a força e a vitória E seremos a dor, a batalha E seremos a dor, a batalha E seremos a dor, a glória E para a geração e com o futuro A vitória, a força e a vitória E mais nos será ascendente Cantaremos com dor, a batalha E seremos a dor, a batalha Com os olhos postos no futuro Com os olhos postos no futuro E a grandeza que o sonho nos traz Mostraremos ao muro as façanhas O que a gente de faro é capaz Cantaremos com dor, com a voz Cantaremos com dor, com a voz A vitória, a força e a vitória E seremos a dor, a batalha E estaremos em tua glória E entrará as eleições do favor A vitória oferece a vitória Jamais puxará a excelente O amor de uma fama e da rosa Cantaremos com o amor de uma voz A vitória oferece a vitória E estaremos em tua glória E entrará as eleições do futuro A vitória oferece a vitória Jamais puxará a excelente O amor de uma fama e da glória 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 O amor de uma fama e da glória